A CIDADE NO BRASIL É escolha! Vamos cantar gente! Vamos cantar gente! Vamos assim! Oh! É só osению Bola Marqueneira! O Brasil foi voando O céu não poderá Tem resistência com vida em Deus E foi o que eu perdoei A mesma pena A gente não tem vida A gente não foi loucada Agora é o cidadão Chegando no ano O seu seu primeiro E aí, voltando só O meu nome é seu valor É a nossa noite do passado E o meu nome é meu nome E o meu nome é meu nome A corada do Brasil O meu nome é meu nome O meu nome é meu nome É a minha cidadão 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 E meia pós Eu vou fazer o que eu saber Tem a chão da ilumina O que eu perdoei na união Lá do céu de volta É quem me faz sonhar E de joelho O seu primeiro O meu nome é meu nome é meu nome O meu nome é 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 meu o que você quer? Se esmeralmente, e deixará o nosso mundo. O que você quer? A minha vida é a minha vida, é a minha vida só, a minha vida, é a minha vida. Eu tenho uma vida, eu tenho uma vida. Eu tenho um dia, eu tenho um dia, eu tenho um dia, eu tenho um dia, eu tenho um dia! Amém! 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 Isso que beleza! Beleza!